Domingo, dia de se divertir e nada melhor que reunir os amigos e fazer um bom churrasco. E para o churrasco ficar ainda melhor, uma carne de qualidade faz toda a diferença. Para isso eu fui conhecer a raça do aguil, que tem a carne mais saborosa do mundo. Ela é uma carne extremamente diferenciada, porque os animais ficam mais tempo no confinamento, eles comem 1,2% de ração no acabamento. Então eles ficam no mínimo um ano dentro do confinamento, onde eles alcançam um bom nível de cobertura e de gordura, que é o acabamento, e um ótimo marmoreio, dando assim a suculência na carne e o sabor. De origem japonesa, os animais são dóceis e precisam de cuidados especiais. A carne desses animais possui marmoreio, uma gordurinha entre as fibras, o que a deixa mais saborosa, diferenciando o aguil das outras raças. Essa carne é extraordinária, ela tem um sabor diferenciado, a sua gordura é extremamente palatável, ela é muito macia. Todavia não é uma carne de todo dia. É quase um quitute, é carne para você receber convidados, para receber amigos de um aniversário, porque é uma carne extremamente nobre. A carne nobre caiu no paladar dos brasilienses e tem ganhado espaço nos restaurantes da capital. Brasília é uma cidade espetacular que recebe de tudo um pouco. Evidentemente, como nós temos uma população que tem bom gosto de se alimentar, existe uma empresa hoje que é Red Beef, que comercializa para nós, e tem-se uma procura bastante acentuada. Nós temos hoje a capacidade de fornecer um animal por semana. E para garantir o manuseio correto dos cortes finos, uma empresa aqui de Brasília oferece um curso de churrasco, onde os participantes aprendem técnicas de como fazer um churrasco de qualidade. Você vai fazer os cortes diferentes, né? Tem vários cortes diferentes que é para valorizar mais a carne. O corte valoriza a carne, né? E é esse o meu trabalho. Eu quero explicar, esclarecer para o consumidor sobre a cadeia da carne. E quem participou, além de aprender como manipular de maneira correta a carne, aprimorou também as formas de preparar aquele churrasco de dar água na boca. Trazer para a minha própria casa mesmo, como que eu vou lidar com a carne, o processo de congelamento, de manuseio, de cortar, para que ela fique mais saborosa, mais suculenta. As pessoas, às vezes, acham que um bife é simplesmente colocar numa panela. E não é bem assim, né? Tem uma cadeia inteira para se produzir um bife, para você chegar com um boi adequado. E o que eles estão explicando, introduzindo no mercado aqui, é de extrema importância para que o consumidor aprenda e faça de uma forma melhor. A CIDADE NO BRASIL